Muito bem, seja bem-vindo. A gente vai agora começar uma série de aulas que é relacionadas a anúncios nas redes sociais, no Google e no YouTube também, tá? Na verdade, essas aulas aqui são uma atualização de algumas aulas que nós temos aqui na comunidade. Então, eu tô agora começando a gravar essas atualizações porque as plataformas estão mudando aos poucos, então acaba mudando muito a forma que as pessoas estão criando anúncio, né? O layout tem mudado, as opções têm mudado. Então, essas aulas aqui, elas têm esse foco da gente trabalhar com a questão de tráfego, né? Tráfego nada mais é do que anúncio nas redes sociais, anúncio no Google, enfim, tá bom? A gente vai ter uma diferença dessas aulas em... a gente vai ter duas partes, tá? Essa aula, a gente vai ter a primeira parte que a gente vai falar sobre... na verdade, vão ser três partes, tá? A gente vai ter uma parte que é a introdução de anúncios no Instagram e no Facebook, como que a gente configura tudo, como que a gente conhece a plataforma, como a gente cria os nossos primeiros anúncios. Depois, a gente vai ter uma série de aulas só relacionadas com o Google e o YouTube, tá bom? Como a gente cria anúncios no Google, anúncios no YouTube e uma terceira parte que a gente vai ter que é criar anúncios mais profundos, mais especializados, são anúncios mais específicos, né? Enquanto nessas duas primeiras partes a gente vai criar anúncios mais normais, digamos assim, né? Que as pessoas fazem. E depois, essa terceira parte vão ser anúncios mais profundos que são específicos para estratégias específicas. Então, nem sempre você vai precisar criar esses anúncios, tá? E a gente vai começar essa primeira parte falando sobre anúncios no Facebook e no Instagram. Eu vou mostrar como que funcionam as configurações, eu vou mostrar como que você cria o seu primeiro anúncio, vou mostrar como você otimiza os seus anúncios e vou mostrar algumas outras dicas que você pode ter aí na construção, beleza? Lembrando uma coisa muito, muito, muito importante e vou deixar muito claro aqui, talvez essa matéria, né? Esse conteúdo não seja para você que está nos assistindo. Por quê? Nem todo mundo gosta dessa área e, assim, se dá bem com essa área. O que eu quero dizer? Como ela é uma área que acaba mexendo muito com ferramenta, porque a gente vai trabalhar praticamente em duas ferramentas. A gente vai trabalhar no Facebook Ads, que é onde a gente cria os anúncios para o Facebook e para o Instagram, e nós vamos trabalhar no Google Ads, que é onde a gente cria os anúncios para o Google e para o YouTube, tá bom? Como a gente exige, né, trabalhar dentro de uma plataforma, e essa plataforma é muito técnica, você vai ver várias opções, vários números, várias funções, nem sempre a gente se identifica com essa área. Isso é normal, não tem problema nenhum. Se você perceber que ao longo das aulas você não se identifica com essa área, não tem problema. Você tem duas opções, na verdade, né? Se você não tiver, se você deseja fazer anúncios para o Facebook, para o Instagram, e você não tiver ninguém para fazer isso, você, infelizmente, vai ter que ser essa pessoa que vai ter que aprender, né? Agora, se você tem alguém que pode fazer isso por você, dentro da sua equipe, ou alguém que você conhece, para te ajudar a criar os anúncios para a divulgação do seu trabalho missionário, você pode pedir para essa pessoa aprender no seu lugar, tá bom? Então, você vai visualizar isso, você vai entender isso, né? E você vai, ao longo aqui das aulas, acabar descobrindo isso, tá? A minha ideia é ser bem prático. Então, talvez, eu não tenho certeza, mas talvez eu não abra nenhuma aula aqui, onde vai ter aquele meu Word lá que eu fico digitando, porque é realmente muito prático essas aulas aqui, tá bom? Mas o que eu queria falar para você como introdução, né? Por que nós fazemos anúncio? Na verdade, você deve ter começado a assistir essas aulas aqui porque você deseja fazer com que os seus conteúdos na internet alcancem mais pessoas, certo? Então, o anúncio é o caminho para isso, né? Enquanto que a gente posta ali no Instagram, no Facebook, no YouTube, a gente, infelizmente, tem uma limitação de alcance, se não tem tanta gente, né, sendo alcançada ali, você pode, através do anúncio, fazer com que isso seja impulsionado. É como você jogar gasolina numa fogueira. A fogueira está lá, né, alcançando as pessoas, você joga uma gasolina, que é o anúncio que você faz para a fogueira ter ali um alcance maior, tá? E você vai ver que você não precisa de muito, né, quando eu digo muito, de muito recurso financeiro para fazer os anúncios. Você pode começar com um pouco, aos poucos, fazendo, tá? E aí, ao longo do processo, você pode investir mais ou menos. Então, você não precisa de uma quantidade infinita para investir, tá? Eu quis dar essa introdução aqui bem breve. E na próxima aula, eu já vou entrar mesmo na parte de fazer anúncios, tá bom? E talvez, talvez eu mescle aulas antigas, que são mais teóricas, com essas aulas novas que eu vou mostrar mais na prática, tá? Se eu mesclar, é porque as aulas antigas teóricas ainda tem um conteúdo ali, é importante para a gente, tá bom? Mas essa é a introdução que eu queria dar para você, para você entender bem essas próximas aulas que vão vir, como que elas vão ser feitas, né, se é para você ou não, e para você aproveitar ao máximo aí. E, ah, sim, uma sugestão também que eu vou dar. Assista as aulas, se possível, fazendo junto, tá bom? Então, se você tiver como, por exemplo, assistir no celular e ir fazendo no computador, ou ir fazendo no computador, dando pausa e ir fazendo ali no seu próprio computador, enfim, tenta fazer junto, beleza? Porque vai ser bem didático, bem passo a passo, bem prático, bem no tutorial mesmo, né, focado aí para você começar a aprender a criar seus primeiros anúncios aí e depois se aprofundar um pouco mais em diferentes anúncios aí na internet para divulgar o teu projeto dicionário, tá bom? Vou dar uma pausa aqui e a gente se vê na próxima aula.